Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Adobe For All, o canal da Adobe Brasil. Meu nome é Gabi Ferraz e eu sou a convidada de hoje para falar um pouco para vocês sobre criação de personagens no Photoshop. Me apresentando melhor para vocês, eu sou designer e ilustradora aqui do Rio de Janeiro. E eu tenho um canal aqui no YouTube chamado Vetoriza aí, que é um canal onde semanalmente eu compartilho dicas e tutoriais sobre ilustração vetorial e Illustrator. Antes da gente falar da nossa pauta de hoje, eu já quero te convidar, se você não for inscrito, para se inscrever aqui no canal Adobe For All e para ativar o sininho das notificações para você não perder nada do que rola por aqui. Hoje a gente vai construir junto um personagem chamado MC Awal, que é um gato do rap. E eu vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre o meu processo, meu processo de criação, como é que a gente vai finalizar esse personagem. E posteriormente ele vai ser animado, a gente vai levar ele para o Character Animator, então eu vou falar para vocês um pouquinho mais sobre isso ao longo do vídeo. Para começar, a nossa inspiração foi a galera do rap dos anos 80. Então a gente trouxe para ele esse visual com o chapéuzinho, com o uniforme todo da mesma cor, com as correntes de ouro super importantes. E o meu processo começa de uma forma analógica, então eu desenhei essa ilustração à mão e agora a gente vai importar ela para o Photoshop para poder começar a finalizar. Então eu vou vir aqui em arquivo, abrir e vou escolher aqui o meu sketch e vou mandar abrir. Trouxe ele aqui para o Photoshop, eu vou abrir o painel de camadas, a gente vai criar uma nova camada aqui por cima do plano de fundo e eu vou escolher aqui preto no seletor de cores para a gente poder começar a traçar, a fazer a lineart desse personagem. Lineart é como se chama o contorno, a construção do personagem em preto e branco. E a gente vai usar a ferramenta pincel que está aqui. Existem vários tipos de pincel que você pode usar para essa tarefa, mas eu vou escolher aqui em cima um pincel que eu baixei do próprio site da Adobe, é um pincel original da Adobe, que se chama Mangá, eu vou escolher o Kyle's Mangá Basic Rough. E tem uma dica aqui para vocês, você modula o tamanho desse pincel nos colchetes do teclado, é um jeito super rápido de você fazer. E aí, depois que você selecionou o seu pincel e definiu o tamanho, é só você começar a fazer o traçado desse jeito aqui. E o mais importante, gente, como eu falei no início, a gente vai animar esse personagem no Character Animator. Então, a gente já tem que tomar algumas decisões aqui, se preocupando com a segunda parte desse processo, que é levar lá para o outro programa. Então, a gente já tem que começar a desenhar tudo dividido em camadas. Isso vai ser super importante, eu vou falar mais sobre isso ao longo desse vídeo aqui. Então, essa cabeça aqui, que eu já desenhei, desenhei, está um pouquinho tortinha, precisa de alguns ajustes, mas só para a gente poder dar uma olhada em como funciona, eu já vou chamar de Face BG, aqui nas camadas, e eu vou criar um grupo, usando aqui a paixinha, que eu vou chamar de Head. E aí vai a primeira dica super importante da integração do Photoshop com o Character Animator. Ainda que você seja como eu, uma pessoa que usa o Character Animator em português, você precisa nomear todas as partes do corpo em inglês. Esse é o jeito certo para ele poder mapear todas as partes do corpo do seu personagem e facilitar muito o seu processo de importação e de animação daqui a pouco. Então, eu já vou colocar aqui essa camada dentro da camada Head, vou criar uma outra camada aqui, eu vou fazer a sobrancelha. E aí eu vou nomear essa parte aqui de maneira independente, é a sobrancelha esquerda do personagem, então eu vou chamar de Left Eyebrow. Depois que você estiver com a sua lineart adiantada, está na hora da gente colorir e tem algumas maneiras de a gente fazer isso aqui dentro. Para começar, eu posso vir aqui com a varinha mágica, o atalho para ela é a letra W, selecionar a parte interna aqui do rosto, eu vou escolher aqui um tom de azul para o nosso gato, MC Awau, e aí eu posso vir com o balde de tinta, o atalho para ele é a letra G, e colorir aqui. Para a gente tirar a seleção, é só ativar o atalho Ctrl W. Um outro jeito de você colorir, e aí eu vou escolher agora um tom de rosa aqui para o nariz, é você vir com o próprio pincel, se você estiver fazendo uma coisa mais orgânica, né, e você ir pintando dentro das áreas que você quer. Agora, terminei o meu personagem, terminei a parte da colorização, finalizei o lineart, está na hora da gente levar lá para o Character Animator. Mas antes eu quero falar para vocês sobre a tal divisão de camadas que eu comentei lá no início. Eu vou ter dois grupos principais, um chamado de Head e outro chamado de Body. Aqui dentro da Head, eu vou ter uma camada para cada elemento. Então, eu tenho o nariz numa camada, eu tenho um grupo só para os olhos, então se eu abrir aqui, eu tenho dentro desse grupo a sobrancelha, a pupila, ó, vou dar um zoom aqui para vocês conseguirem ver melhor. Então, a sobrancelha, a pupila e a base do olho, tudo nomeado em inglês. E é importante dizer que, embora o olho dele esteja do lado direito da tela, ele é o olho esquerdo do personagem. Então, você tem que se orientar por isso na hora de nomear. Uma outra dica importante é que as peças que vão poder se mover de forma independente, como a sobrancelha ou a pupila, elas precisam ser identificadas como peças individuais. Então, a gente coloca esse maizinho na frente do nome, que o Character Animator vai poder interpretar como uma peça independente. Isso também vai ficar mais claro daqui a pouco. Mostrando um pouquinho mais para vocês, eu vou ter também um grupo para boca, com várias posições de boca. Você pode encontrar essas referências na internet, para você encontrar as posições que correspondem a cada fonema. Então, eu vou ter uma boca neutra e vou ter essas posições todas aqui, que vão ajudar muito na hora da dublagem, porque o MCAW vai ser dublado. E mostrando rapidinho o grupo do body, eu vou ter a mesma lógica de organização. Eu vou ter um grupo para o braço direito, que vai conter o braço e a mão. Uma camada para a perna esquerda e outra para a direita. E vou ter o torso, que é a camada onde está o tronco, que une todo mundo. Estou com tudo pronto, está na hora de ir para o Character Animator para a gente poder importar esse personagem. Vamos dar um pulinho lá. E aí, em seguida, eu vou vir aqui em cima em arquivo e vou pedir para importar. E pronto, eu vou selecionar o arquivo do gato e vou mandar importar. Ele está importado, a gente agora precisa jogar esse gato na cena. Então, eu vou vir aqui na aba gravar. E aí, no painel projeto, eu vou clicar e arrastar aqui para dentro da cena. E aí, pronto. Ele já está importado. Se a gente vier aqui na aba Equipamento, que na versão em inglês se chama Rig, ele vai trazer aqui todas as camadas da nossa marionete, que é como ele chama esse personagem que vai ser animado, respeitando aquela nomenclatura que a gente deu no Photoshop. E aí, se você selecionar cada uma das partes, você vai ver que ele vai acender aqui do lado, porque ele identifica o nose como nariz, a mouth como a boca e por aí vai. Uma outra coisa que eu queria ressaltar são essas coroinhas que aparecem aqui. Essas coroinhas é a tradução daquele maizinho que a gente colocou na frente do nome de certas partes, que vão poder se mover de modo independente. Então, é legal que você já vai trazer com essa orientação para o programa, mas se você quiser, é só você habilitar aqui do lado para quem você quer dar independência ou não. E a gente não vai parar por aí. Se você quer conferir como esse personagem vai ficar depois de animado e conhecer um pouco mais de como rola esse processo da animação aqui no Character Animator, não perde. Fica ligado nas redes da Adobrasil, porque a gente vai compartilhar mais sobre esse processo. E é isso, gente. Se você gostou, deixe seu joinha nesse vídeo, deixa para a gente um comentário com uma sugestão, uma dica, alguma coisa de diferente que você faz, que você quer compartilhar com quem está por aqui. Não se esquece de se inscrever se você não for inscrito e de ativar o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do Adobe For All. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!